E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso e a mais um episódio sofrido da nossa série rumo a esses 2.500 e tamo aí com 2.421. Vamos ver quem aparece hoje. Tia se segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. E a 2.399, não tem problema, um jogador fianqueteiro. Ah, fianqueteou por ali. Ok, passo as minhas pedrinhas para o jogo. Podemos ir para o troca-troca, é toma-retoma, não passa nada também. E C6 pode estar vindo chegando por ali, né? Toma, ah, jogou assim. Na solidez, passando as peças para o jogo, normal, né? Está tudo certo aqui, não tem problema nenhum. Incluso eu vou jogar fianquetando pelo flanco da dama. Passo para cá e vamos tentar dar uma recuperada aí. Nos últimos episódios foi um sofrimento contra o Alvin Chess, jogador terrível, o Alvin Vem terrível. E agora, hein? Esse lance... Ok, vou jogar com H6 aqui bem sólido. E preparar C5, que é o plano para as pretas nesse tipo de posição, né? Aí toma, retoma de cavalo. Ah, esse lance. Ok, para pegar o meu bespeto. Pois já que lá está, pois que lá esteja, não tem como impedir, né? Não tem como impedir, jogo esse mesmo. Agora tenho uma ideia de tomar aqui B5. Ah, vamos acabar lá, tomo. Ok, good move. E agora vamos tentar uma troquinha por aqui também. Enfraquecer um pouco o peão de C4. E quebrar o par de biços dele. Pode ser uma ideia razoável. Agora esse peão ficou bem aqui controlando pelo salto do cavalo, né? O cavalo de F3 ficou um pouquinho mais limitado. Pode ser boa coisa. Isso pode ser boa coisa. Esse lance. Foi um bom lance, hein? Incomodando aqui o meu pimpolho. Como é que eu vou reagir agora? Agora eu fico com uma ideia também de tomar aqui. Em algumas linhas eu posso estar tomando em C4. Claro, eu não gostaria de perder o peão de D6. Eu queria jogar a torre D8 primeiro. E uma dúvida de pra onde que eu tiro esse cavalo. É, não é uma estrutura de peões tão tranquila de jogar, né? Uma estrutura meio rara com esse peão em C4 aqui. Eu vou tomar logo isso daqui pra quebrar o par de biços dele e jogo esse lance. Sai de qualquer tema de cravar. Talvez eu possa tentar controlar a casa de E4, né? Ah, isso pode ser um bom plano. Dama C6, cavalo E4. E ele vai ficar mirando aqui. Dama C6, seu lance flexível. Preparar essa ideia, mas prepara talvez. Em algumas linhas eu vou até passar a dama ali pra... Pra A4, mas eu não posso deixar cair o peão de D6, né? Esse e esse. Ok, ele meio que defendeu a ideia. E agora... É, segue um problema esse meu peãozinho de B6 aqui. Não é um problema de fácil solução. E agora, homem do céu. Jogar torre B8, torre C8 talvez. Torre B8, torre C8. E tentar... Ficar de olho nas ideias dele aqui. Esse lance. Eu sou meio que forçado a tomar. Eu na realidade posso voltar, né? Tenho esse recurso também. Como é que é? Esse. Se ele tomar aqui, eu tô tomando lá, né? Porque esse lance pode ser bom aqui. E se ele toma, eu tomo de dama. Toma, toma. E esse bispo me incomodava muito aqui. Tem esse recurso meio milagroso. Se ele tomar, eu tomo lá. Ataco a torre. E tô recuperando o peão aqui, né? E o cavalo sempre pode voltar pra C5. Acho que ele tem que tirar a dama mesmo. Pra algum lugar. E contra a saída de... Talvez eu possa tomar agora. É, mas agora eu posso tomar mesmo. Eu tenho mais esse lance aqui que tá na manga. Esse lance também dá pra jogar, né? Ah, se bem que agora eu tô arriscando demais com essa dama caindo. É, não. Volta. Parece ok aqui. Ficar de olho nesse peão. Se ele toma, eu retomo. E aliviou um pouco. Embora a posição ainda não tá tão boa. Bem, isso é um bom lance. Eu posso tomar aqui agora? Não, eu tô levando mate, né? Esse lance é muito recolhido, mas vai ter que ser. E agora toma. Seguramos por aqui. Tá caindo o peão de desse. O que que é isso agora? Tenho esse lance. Eu tenho esse lance, né? E contra cavalo B6, dama E4. Porque se ele tomar aqui, eu tomo em B1. Ui, ui, ui. Pode ser um recurso tático interessante pra mim. Agora eu volto. Pra cá, com cuidado. Segue o mesmo tema, né? Eu tô tomando em B1 se ele tomar em C8. Ih, um caos na terra. Tem cavalo D3 chegando. Ah, mas aqui... Ah, e tem um duplo. Mas ele não pode tomar, né? Ele tá levando mate. Que susto! Pá! Foi um susto desesperado que me deu por um momento. E agora eu tomo. Tomo também. Cheque descoberto. Eu tenho esse recurso. Já tava por ali. E agora centralizo a dama. E ficamos bem aqui, né? Uff! Eu tô entrando aqui com o cheque. Tá, ele vai tentar um repeté que eu vou sair disso. E agora... O cara acelerou. Calma lá. Calma lá que o cara acelerou. E eu não tô conseguindo acelerar direito. Calma lá que o cara acelerou. O cara é pingueiro terrível. Ah, o homem é boleteiro. Ganhamos esse jogo. Caramba! O cara é uma velocidade da luz. O homem é na velocidade da luz. Meu chapéu, véi. Ganhamos esse jogo. Ui, a posição tava boa. No final, mas o homem era muito rápido. Caramba! O tempo dele não corria. E agora o homem é boleteiro. Bem, aqui já entramos no caos, né? Essa é uma linha bem caótica. Como é que era aqui? Esse lance, né? Pra jogar cavalo, eu tomei cinco. Ok. Três, seis. Conta três, seis. Tá, tô com pião a menos aqui. Ah, tô com pião a menos, né? Como é que era essa linha? Não era assim. Calma lá. Tá certo isso. Vou ter que jogar H3 aqui. Defender bispo G4. Porque agora as peças dele todas estão saindo, né? Agora esse... É, mas ele ainda tem uns problemas pela coluna B. Vai dar pra dar uma incomodada. Na opinião de D5 também. É, toma, toma. Depois tá chegando essa ideia. Eu vou tentar forçar aqui essa troca. E torre B1. E tem algumas compensações aqui. O peão de D5 pode ser um alvo também, né? Jogo esse. E agora... Good move! Isso é um bom lance, né? Ele quer trazer o cavalo pra C4. Ok. E essa ideia agora não é boa? E se ele toma, retoma, tá caindo em D5, né? Tem algum golpe aqui. Toma, toma. Quando B6 eu tomo aqui. E a torre ainda não tá trancada, né? Eu tenho esse recurso aqui, talvez. Porque agora eu proponho a troca das damas e fico de olho na ameaça do cavalo em A5 também, né? Acho que é meio que forçado trocar. E daí depois... O cavalo fica ameaçado, D5 também. Se o cavalo volta, cai B7. E se ele defende, o cavalo cai D5, né? Ele voltou. Pero. Jogou num tema tático aqui. Ah, e se eu tomar, ele quer jogar a torre B8. Bom lance. Tudo bem. Bem, vou seguir desenvolvendo, então. Sigo desenvolvendo. Não posso tomar aqui. Agora eu ameaçai realmente tomar, né? Porque agora uma torre defende a outra. E contra a torre B8, eu jogo Dama A6. Ainda não posso tomar aqui, que eu tô levando esse cheque. Mas posso tentar re-H1 em algum momento. Pra realmente ameaçar o peão. Ok, good move. Vou seguir trazendo as minhas peças pro jogo, né? Tentando manter uma posição de certa iniciativa. Com as peças jogando. E agora... O cavalo dele tá meio que cravado. E esse lance? Esse lance, ele traz umas ameaças também de tomar. Ah, ele trocou direto. E defendeu aqui. Bem, agora esse lance. E as minhas peças tem essa certa atividade que incomoda um pouco, né? Tá. Ele quer descravar o cavalo dele. Vou ficar de olho no peão de D5. Pode ser razoável pra mim. Porque agora se ele jogar da meia 8, torre 8, eu tô trocando. E pegando o peão. Ah, tá. Esse plano foi bom, né? Ele vai conseguir entrar em C4. Mas eu tento tirar o cavalo dali. E agora eu fico sempre incomodando. Porque ele não pode jogar a torre E8. Senão eu troco as torres e pego o C7 no final da linha. E esse lance... Esse foi um bom lance. Eu vou ter que manter aqui um pouco mais. Ele vai tentar a torre E8 agora. E eu volto a incomodar na coluna B. Eu fico uma ponta e depois a outra, né? Tá ok. E ele tá meio que querendo solucionar os problemas agora. Porque eu não consigo jogar a 4 direito. Se a dama dele sai de mau jeito, talvez a dama... Pois é, mas esse lance... Eu preparo alguma coisa por aqui. O flanco da dama tá sempre... Com algum contra-jogo. Agora eu não posso largar muito o flanco do rei também. Ele preparou essa ideia, mas eu volto, né? Não sei se é tão saudável o que eu tô fazendo aqui. Torre E2. Esse recurso, ele tem F3, né? Aí toma, ele volta e tá caindo tudo. Jogou F3 direto. Que é um bom lance. Eu tomo aqui. Não tem como recusar isso. E ele quer jogar a dama. Ué, mas deu a torre. Ah, ele tem mate, né? Inacreditável. Ele tem mate se eu tomar aqui. Bispo H2. E agora como é que eu defendo? Talvez esse lance. E tô tentando tomar aqui. Toma. E eu vou apostar tudo nesse ataque. Ah, tô levando mate igual, né? Que dureza. Um bom ato. Ele não deixou o jogo esfriar, né? Caramba que dureza. 2,508. Uma vitória contra um jogador como esse pode ser muito bom, né? Ele daria 10 pontos aqui. 10 pontos agora e estaremos necess... Estamos necessitados na série. Pra dar aquele recuperão. Bem, eu vou jogar esse lance aqui. E vou tomar e preparar a ideia do E5 rápido. E5 rápido, né? Ele vai manter tudo fechado. Mas agora tem esse. E agora eu não posso deixar ele consolidar. Eu tenho que jogar com E5. E já estamos na bagunça. Não tem quase mate ali com bispo H2. Toma, toma, lá. E quando ele volta, eu tô entrando, né? Esse lance aqui deve ser bom. Ele entrou nisso mesmo. Mas é que dama, rei G3. Tem que tá perdendo de algum jeito. Talvez até dama D6 eu acho que ganha. Porque quando... Rei G3, dama D6. Se ele jogar com F4. Já tá levando um duplo. Pois é. E esse agora também, né? Porque F4. É que daqui a minha dama tá ameaçada. Mas se eu jogar esse aqui. Parece bem desagradável pra ele. Incluso esse lance. Que é curioso, né? Porque ele tá tomando aqui, ganhando uma casa pro rei dele. Vou jogar dama D6. E agora... Eu tomo aqui. Eu tomo aqui, né? Porque ele não tem esse lance intermediário. Porque eu tenho... Quer dizer, eu tenho... Dama G6 intermediário e pego a dama. Se ele tentar alguma coisa assim, né? É, jogou esse. Mas agora eu tomo com cheque ali. Cheque aqui primeiro deve ser bom também. Melhor um pouco a posição da minha dama. E agora eu tomo aqui. E consolido. Por mais que ele tenha uns avanços, acho que não é tão grave, né? Porque eu proponho a troca. E esfriar um pouco a posição agora parece bom pra mim. Com qualidade a mais. Vamos ver. E se ele não jogar o cheque, eu tiro o rei. Pra sair um pouco desses temas aqui. Opa! A posição é tensa. Seria uma vitória muito importante na série nesse momento, né? Vou tirar dos temas. O rei dele segue ali meio mal. Agora esse lance. E trago as minhas peças pro jogo, né? Ele tá tentando melhorar a posição do rei. Ele ainda tem um par de bispos. Não podemos negar, né? E agora? Ok. Ah, esse plano, né? Fico pressionando o peão de d5 dele. Parece razoável. Eu quero jogar c6 no momento, tipo agora. Claro, ele vai tentar passar o peão, mas eu tô trocando por ali. Esse peão deveria cair em algum momento, né? A gente sabe que no Blitz não existe justiça. E se ele tomar aqui, eu tô trocando. Depois troco de novo. Esfriando um pouco da posição que é a minha ideia, né? Vamos ver. A posição é tensa. E é um jogador perigoso. E também venenoso. Podemos estar dando aquela recuperar. 10 pontos ganharia com ele. Depois dessa última temporada aí, despencando. A gente pode ver, talvez, uma pequena luz no fim desse túnel aí, dessa saga infinita. Tá, mas calma. Esse agora. Esse também. Tá ameaçando tomar aqui. E agora eu tomo, né? Tem algum golpe aqui? Agora esse. E agora, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele vai tentar tomar em B7. 46 segundos no relógio. Eu tenho que tentar entrar com a dama agora. Os cavalos dele estão controlando bem a posição ali. Torre por torre. Cavalo por cavalo. Eu nem tô com qualidade a mais aqui. Eu tô errando na conta. Na verdade, ele tá com duas por uma, né? Eu tô perdendo aqui. Ah, rafalita, que capivarada, meu guri. Eu tô perdendo esse negócio. Toma aqui. Mas agora ficou bom. Sério mesmo? Eu não tenho esse? Tá caindo agora o cavalo, né? Eu tô ameaçando... Ideias de F3 se o cavalo sai de mau jeito também. Agora sim, estamos melhores aqui. Definitivamente. Eu tava achando que eu tava com qualidade a mais depois das trocas. Mas eu tinha dado... Ganhamos esse jogo. Então, pessoal, como vocês viram, 2.431. Ah, deu aquela subidinha nada tão escandaloso. A série é desse jeito mesmo. Ela vai mostrando o dia a dia. Um dia tá ruim, no outro que tá até um pouco pior. Mas assim a gente vai. Se tu tá curtindo a série, comenta aí embaixo. Será que a gente chega nos 2.500? Não esquece do likezão. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto